Noite calma e meu coração aquece Com o brilho que no céu aparece Lá no horizonte uma estrela brilhará Como um sinal de paz que aqui vai ficar E ouço sinos de esperança ao soar Trazendo o amor que veio pra ficar Em cada coração, em cada olhar O milagre que o Natal veio pra espalhar Luzes do amor iluminam o céu Brilham em nós, feito um doce vel O Natal chegou pra nos transformar Unidos no amor, vamos celebrar Crianças cantam seus olhos a brilhar Família se encontram pra festejar As dores do mundo ficam para trás Na promessa do menino que traz a paz E os sonhos renascem com o amanhecer A magia do Natal nos faz crer Que a bondade, que a perdão Uma nova chance em cada coração Luzes do amor iluminam o céu O céu brilham em nós, feito um doce velho O Natal chegou pra nos transformar Unidos no amor, vamos celebrar Vamos segurar as mãos Sentir o pulsar da emoção Um abraço quente, do sorriso puro O mundo melhor é o nosso futuro Luzes do amor iluminam o céu Como um presente, um toque fiel O Natal chegou pra nos renovar A magia e a paz vamos espalhar Luzes do amor que nunca se apagam O coração pra sempre elas vagam Luzes do amor que nunca se apagam